Que porra de atualização Eu adoro essa série Eu não preciso Ligar cronômetro também Eu não sei nem porque eu abri o cronômetro hoje Eu não vou precisar Vou até guardar o celular, não preciso Mas e aí pessoas aqui que falam Bem-vindo a mais um vídeo E eu tenho uma notícia maravilhosa Lembra que eu não parei de xingar Esse emulador Sim, o emulador ainda é ruim Mas, mano Eu tenho uma notícia muito incrível Lembra do... Ô, louco Ô, 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 ô Pô, não era isso que eu queria Tô tentando recuperar lá os bagulho Minhas coisinhas É melhor eu ir Pro S1 E aqui Mas então Lembra do 310 Que eu falei que porra Me roubaram Filhos da puta Eu tô xingando isso já faz Vários meses Quase que eu morri Enfim Eu Descobri que... Então eu fui lá pessoalmente Puto da cara Querendo quebrar a cara deles Aí chegou o cara E ele simplesmente Pegou do lado Tava do lado dele E o meu 310 tava lá Tudo certinho E eu fiquei Caralho Cara, sério Eu tava com medo De eles terem desmontado Sabe desmontado e ter revendido? Vendido as peças? Eu pensei que era golpe Eu juro que eu pensei que era golpe E eu fiquei muito tipo Caralho, mano Que bom Nossa, tem uma relaxada braba, mano E aí ele resolveu Lá tal tal Ele fez até um desconto Porque, né Porra, ele Ele admitiu Que ele fez merda Porque ele não tava Me respondendo, mano Ele não tava me respondendo Sobre como tava a situação Eu pensei que ele tava, né Dando golpe E aí, porra Eu vi que tava tudo certo Ele falou que Essa semana Eu acho difícil Que ele vai resolver Porra, de novo Mesmo Oh, oh Mas Bom Pelo menos Meu 3DS tá lá E já foi confirmado Que Bom Eu não sei se ele vai Me enrolar mais Capaz de ele me enrolar Mas pelo menos Ele fez um desconto Bem bacana Então Tecnicamente É Certeza Que eu vou Recuperar Meu 3DS E ele vai ser consertado Ou seja Eu vou refazer Essa série Gente Eu tô fazendo isso Pra pegar poderzinho Tá Mas não tá rolando Não tá rolando Então Bom Eu não sei quando Que eu vou resolver isso Porque Ele vai ter que comprar A bateria da China Porque não existe Mais essa bateria Do 3DS Que Caso vocês não saibam Meu 3DS quebrou Por causa que a bateria Estufou Rimou, né E Bom Cara Só me dá um poder Só vida Mano Eu não quero vida Tô cagando Pra vida Mas obrigado Pelas moedas Tá Pra cá Não tem mais Então O jeito Vai ser Entrar no mundo Especial E eu vou ter Que farmar Mano Farmar É engraçado Essa palavra Palavra de virgem É Eu Ainda Tenho Alma De vir Não Não tem Como eu Escapar Disse Não Mano Não Mas Se Foda Nem vou Pegar Mas Só tem Um problema Eu vou Recuperar O 3DS E Ele vai Desbloquear Ou seja Eu não vou Precisar Mais Desse Emulador De Bosta E Eu vou Poder Jogar Todos os Jogos Do 3DS E Do DS Gente Vou Ter que Fazer Essa fase De novo Porque Não Resolveu Em nada Fazer Isso Aqui Quanto Tempo Eu Perdi Cinco Minutos Meu Deus Cara Quantas Vez Eu Tenho Que Fazer Isso Vamos Lá Vou Pegar Isso Só Para Não Ter Que Perder O Poder Nem Vou Bater Filha Da Puta Cara Como é Difícil Fazer Isso Como é Chato Fazer Na Verdade Cara Speedrun E Eu Brilhando Mano Eu Brilhando Acabou Mas Então Se Eu For Gravar Vídeo Com 3DS Eu Vou Ter Que Fazer Gambiarra E O Que Eu Digo Gambiarra Então Não Tem Captura De Tela Não Existe Mais Captura De Tela De 3DS E Se Existe Ela Custa Mais De 5 mil Sabe É Mais Caro Do Playstation 5 Então Não Entendeu Ou Seja Vou Não Vai Ser Desse Jeito Aqui Todo Bonitinho Gravando A Tela Do Computador Não Vou Ter Que Gravar Pela Tela Da Câmera Do Celar Então Vocês Que Me Dizem Que Eu Gravo Vídeo De 3DS Travando Travando Desse Jeito Ou Querem O Meu 3DS Funcionando Direitinho O Jogo Legitimo Sem Lagar Só Que A Tela Da Câmera Vai Ficar Toda Zoada Só Que Óbvio Que Eu Vou Tentar Trazer O Tela Só Que Eu Não Quero Mais Passar Por Isso Aqui Entendeu Lagar Eu Posso Jogar O jogo De Boa Mano E Eu Tô Porra Eu Só Quero Me Divertir Sabe Então Eu Acho Que Eu Vou Trazer A Série Desse Jeito Mesmo Lagando Um Poco Quer Lagando Não Mesmo A tela Tando Meio Zoada Ela Ainda Vai Ter Qualidade Sabe Porque Eu Vi Que Acabou Vai Obviamente Ter Reflexo Na Tela Nossa Que Bobo Isso Aqui Ah Não Era Moeda Gente O que Faz Aqui Gente Como É Que Faz Confuso Vai Falar Que Eu Não Sou top De Linha Então Bom É isso Gente Eu Vou Começar A Fazer Lá Para Dezembro Janeiro Eu Vou Trazer Essa Série Do Zero Do Zero Tudo De Novo Sim E aí Você Fala Tá Vai Fazer Tudo De Novo Para Que Tá Jogando Ainda Porque Eu Nunca Zerei O Jogo Eu Não Estou Me Aguentando Eu Quero Zerar Esse Jogo Pelo Emulador E Depois Eu Vou Jogar Tudo De Novo Mano Vocês Vão Poder Ver Meu save Dos Jogos Mano Até Onde Eu Parei Quando Eu Era Criança O Pokémon Moon Oficial Original Sabe Porra É Totalmente Diferente Outra Experiência Sabe O Jogo Sempre Tá Travando É Outra Coisa Eu Queria Até Pegar Um Dia Para Mostrar Minha Coleção De Jogos Muitos Eu Vendi Mas Ainda Assim Eu Tenho Muito Jogo Legal Porra Mano Eu Não Peguei Quase Nada A Quantidade De Tempo Que Eu Tenho 600 Cara Pra que Tuto Tempo Ah Tá Uma Moeda Aqui Tá Eu Não Sei Onde Tava A Última A Primeira Quer Dizer Ah Cara Vai Ser Tão Legal Eu Tô Tão Feliz Que Eu Consegui Resolver Isso Então Por Mais Que Eu Tenha Tido A Notícia Ruim Do Vídeo Passado A Notícia Ruim Do Vídeo Passado Que Eu Perdi A Minha Conta Da Epic Games Em Compensação Eu Vou Recuperar Meu 3DS A Única Questão É Eu Não Sei Quando Entendeu O Cara Ficou De Me Falar Ele Diz Que Só De Ele Comprar Bateria Vai Levar 15 Dias No Mínimo Então Gente É Só Lá Para Janeiro Fevereiro Que Eu Vou Trazer Então Por Isso Que Eu Estou Jogando Ainda No Citra De Merda Cocô De Bosta Ah Não 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 Ah Beleza Quando Tem Os Cocô De Bosta Aí Beleza Fica Mais De Boa Cara Falando Em Bosta Eu Queria Muito Jogar O Jogo Do South Park Que Eu Já Trouxe No Canal Uma Vez No Canal Antigo Foi Um Dos Últimos Vídeos Que Trouxe No Canal Antigo Ai Meu Deus Eu Quase Caí Caramba Aqui O Jogo Tá Rodando Liso Também Não Tem Nada Cara Eu Tinha Tanto Cagaço Desses Blocos Eu Não Vou Pegar Aquele Eu Vou Morrer Eu Não Quero Perder Poder Poder Tá É A Primeira Não Sei Por que Eu Vou Perder Tempo Com Isso Oh Ah Tá Cara O que Que Eu Tô Fazendo Tá Meu Olho Tá Coçando Pera Ai Cisco No Olho Ai Mas Vocês Acham Que Se Incomodam Com Isso Gente Porque Vai Ficar Reflexo Na Tela Na Série Eu Não Sei Acho Que Vocês Podem Gostar Caramba Eu Lembro De Foi Nesse Será Eu Lembro De ter Sofrido Em Pegar Alguma Coisa Parecida Assim Cara Tem Tem Fase Que Eu Lembro Tem Fase Que Eu Não Lembro Eu Realmente Quero Saber Onde Eu Parei O Jogo Nossa Essa Fase Foi Ridícula De Fácil Mas Dá Para Perceber Que O Especial É Sempre Experimental Fases Meio Que Eles Não Queriam Botar No Oficial 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 É Oficial É Eu Não Sei Mais O Que Tô Fale Cara 12 Minutos De Vídeo É Legal Que Nesse Esse Outro Esse Fala Direito Esse Outro Gravador Aqui Eu Consego Ver O Tempo Do Vídeo Em Compensação Vocês Já Sabem O Áudio Ficou Horrível Vocês Já Conseguiram Perceber Isso Mas É O Máximo Que Eu Posso Fazer Nossa Nossa Olha a Merda Ai Cara Eu Acho Que Eu Lembro Disso Magado Ah Foda-se Total Tem Coisa Lá Em Cima Caramba Não Sabia Que Ficava Pulando A Estrela Ali Eu Sempre Peguei Rápido O que Ele Vai Querer Ali Forra Foda-se Total Beleza Eu Lembro Dessa Fase Tá Tô Lembrando Eu Fiz Eu Acho Tá Eu Fiz É Certeza Eu Lembro Disso Tá Eu Não Sabia Que Eu Tinha Chegado Tão Longe No Jogo Mano Ah E Essa fase Armador De Cabeça Acho Que Eu Nem cheguei A Passar Dela Por que Eu Fiz Isso Cara Essa fase Tá Sendo Tão Gentil Mano O bagulho Vai Fechar Pera O bagulho Tá Fechando Calma Fechando Nem É Fechando Cara Só fazendo Muito Fia Da Mãe Eu Não Vou Lá Embaixo Beleza Eu Vou Lá Embaixo Ei Susto Velho É Óbvio Que eu Vou Pegar Aqui Que susto Ah Tá Aqui a Outra Moeda Não Tá Eu Tenho Certeza Ai Ah Também Era Muito Óbvio Nossa Quase Eu Perco Ó Nossa Que Saudade De jogar Americano Mano Do nada Eu Tenho Picos De Saudade Eu Preciso Caralho Calma Eu Preciso Voltar Ah Os Palagumba Mano É Palagumba Ou Gumbapala Eu Não Sei Nem Sei se É Assim Que Fala Ei Eita Porra Eu Tô Indo Bem Ai Cara Mas Às vezes Dá um Pico De Saudade De Minecraft Eu Acho Que Ano Que Vem Ou Em Dezembro É Certeza Que Eu Volto Com A Terceira Temporada Foi Acho Que Melhor Série Que Eu Já Trouxe No Canal Não Não Preciso Que Eu Não Perdi Nenhum Poder Zinho Porque Eu Tô Foda Não Preciso Mas Tipo Assim Pensar Um Pouco O que Eu Tava Falando Que Cara Eu Não Lembro O que Eu Tava Falando É Que Tipo Eu Trouxe Pixel Moon Ninguém Assistiu No Canal Antigo Também Eu gostei No Inicio Mas Depois Ficou Ruim Ah Não Ruim Mesmo É isso Aí Bodei Esse Bicho Ah Não Nessa fase Ainda vai chupar Minha pica Ah Mano Esquece Pegar a moeda Vou tentar Pegar essa Esquece Pegar a moeda Ai Oh Mano Para Calma O jogo Fica Indo rápido Devagar Do nada É o modo Mais difícil Tudo bem Pera Mouse 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 Nossa Que fome Agora Eu não Posso Perder Esse Poder Porque Senão Fudeu Cara Que fase Fácil Não Meu Deus Que susto Cara Eu também Era muito ruim Porque Tudo Tudo Que eu Fazia Eu corria E aqui Eu estou Percebendo Que não Precisa Correr Tipo Eu posso Fazer Na calma Aqui Precisa Cara Por isso Que eu estou Indo melhor Eu não Estou Correndo É só Isso Eu achei O segredo O segredo Do milênio Nossa Esse jogo É muito Bom Cara O jogo É muito Bom Mesmo Assim Esse jogo Dá uma Ansiedade Pra cacete Caramba Olha Só uma fase Que a gente Foi mal Ah não Ah não 200 Cara Eu nunca Zerei Esse mundo Especial Vai ser Tão Foda Eu devia Ter pegado Um poderzinho Puta Eu fiz Merda Ah Gente Sabia que Essa música Tem um easter egg Véio Essa música Ela tem um easter egg Esse Dondandandandandandandandand Essa música tem um easter egg Que esse Ela Significa morto Ela fica repetindo várias vezes Pra quem não sabe Porque aí você diz Como é que essa música tá falando Vai ter Um cogumelo Não vai ter não Tá, vamos pegar aqui Vai que precisa Vamos ver Ah, vai se fuder, né Porra, filha da puta É Ai, não Ah, não Ah, eu lembro disso Eu não passei Eu não passei Eu tenho certeza absoluta Cara, essa fase É do capeta Eu não quero Perder o meu poder Cara, eu sou muito foda Não, não Eu não quero Cara, eu tô indo muito bem Ai Bem até demais Eu não quero pegar esse poder Eu não quero pegar esse poder Nossa Nossa Cara, eu tô indo muito bem, cara Por quê? Moeda, moeda, moeda Porra Porra, perdi uma Não Tá lagando Cara, eu tô com um cagaço Que vocês não tem noção Porra, cara Vai chupar minha pica Porque eu sempre vou ruim nessas fases Ah, cara Eu não quero perder Eu não quero fazer isso tudo de novo Caralho Que difícil, velho Nossa Nossa Eu sei que tem uma moeda pra lá Eu não vou pegar Passamos Puta Filha da puta Desgraçado Ai, mano Beleza Vamos ver Duzentos Mano Eu tenho 258 Parceiro Nossa Fui mal nessa fase Mas, cara Todo mundo vai mal em fases de fantasma Mas, então O que acontece desse Dead, dead, dead É que Pra quem não sabe Dó, ré, me fala Dó, ré, me fala Ah, vai se foder Caramba, até ataquei ele Eu não vou desse jeito Não vou Não vou Uma bosta Eu vou Vamos fazer Aquele estratégia Fudida De desgraçado Doente mental É isso aí E Quem tá falando O que eu tava falando Meu Deus Eu não lembro Caraca, o que eu Com certeza Não era importante Ah, esse Dead, dead, dead Era dó, ré, me fala Beleza, tal E Pra quem não sabe Em europeu A escala europeia Isso é engraçado Por algum motivo Oh, filha da puta Vocês devem achar um saco Eu fazer isso, né Mas é o jeito, mano Eu não vou fazer a fase Sem esse poderzinho Mal roubado Você acha que eu sou trouxa? Vocês viram isso? Filha da puta Deixa eu subir Que saco Deixa eu subir Caralho, ele sobe muito rápido Vai se ferrar Enfim Já esqueci de novo Cara, minha memória é muito ruim Eu acho que esses estouros Que ele faz bum bum É com a parada Daquele segredo Que tinha no primeiro Super Mario Bros, mano Que ele fazia Essas explosões Dependendo do tempo Que você tinha Sobrando Deve ser Isso Só pode ser Bom Cospe pela boca Ai meu Deus Me enfia no cu Ah Então Como é C, D, E, F, G, A B É a escala europeia Eu sei melhor do que Do, R, M, F Porque Eu uso o FL Studio Pra fazer música Quem não sabe Eu faço música E eu uso o FL Studio E o Enfim O FL Studio Ele é na escala europeia Porque o FL Studio É feito na Europa Beleza? Beleza Do, R, M, F É só aqui no Brasil Eu acho que nos Estados Unidos O do resto do mundo É a escala CDE Não é Do, R, M, F E O que acontece Se Ele faz a letra D, E, A Que fica tipo Dead Ele faz D, E, A, D D, E, A, D E fica Dead Entendeu? Ele escreve com as letras Que tem na escala europeia É só isso E isso que é o que É tão da hora É por isso que eu amo A escala europeia Ela é muito mais legal Do que a do R, M, F Por isso que eu não sei Falar Isso Eu quase me fodi Cara Se eu não tivesse Com um porderzinho Caramba Já estamos na última fase Do dia Ah, mano Esse bicho Eu vi que muita gente Considera esse Um dos piores bichos Do Mario Eu fico impressionado Cara, será? Ah, eu lembro disso Espera Tá, eu acho que não vai rolar Não, não Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem Eu não vou Cara Ao mesmo tempo Que esse jogo é bom Ele consegue ser um negócio Tão escroto, velho Vai se foder Cara, mó trampo Pra pegar esse poderzinho Ele me mete essa Filha da puta Cara, eu tô contando Umas curiosidades Enquanto eu jogo É mó doideira Esse canal É bem estranho Cara, eu quase morri Por causa dessa desgraceira Tá, eu tenho que ir bem rápido Pera, pera, pera Vai, vai, vai Corta, corta, corta Pega Eu tenho que subir aqui Cara, que filha da puta Se eu morrer Ainda eu tô sem poder Por causa daquela Porra lá Cara, o mesmo poder É a mesma coisa De novo Tô com um pouquinho De cagado Por mais que isso aqui Seja fácil Por mais que isso seja fácil Eu sou bem ruim Ah, cara Que filha da puta Mano Sacanagem Me dá um poder aí O cara vai crachar Ô, meu amor Você vai crachar Ô, dó Calar Beleza Foda-se Total Eu também não perdi nada Crachou Que legal Nossa, que simulador Emulador lixo Eu odeio simulador Do fundo do meu coração É o pior emulador Que eu já usei Acho que o do Playstation 2 Ainda é pior Aquela experiência Com God of War 1 Foi horrível Mas, nossa Esse simulador É muito ruim Mano, pelo menos Dava pra jogar No Playstation 2 Esse aqui Nem tem como Configurar direito Ai, simulador de bosta Recuperamos É como se fosse Não ter nada Nossa, parece que Eu fiz de propósito Isso, né Ai, cara Que ódio Ai, tem que ter paciência Mano, pior Que ele é um spoiler Ali embaixo Que já é uma fase De barco Só agora Que eu percebi Cara Esse vídeo Já podia ter acabado Se não fosse Essa desgraça Beleza 27 minutos Vamos lá Tomara que eu não Crash de novo Filha da puta Ai Queria processar Esse simulador Daí, mano Esse cara só foi Resolver o bagulho Do Vulcan Agora, sabe Tipo, caralho Já tinha que ter sido Isso já no início Não devia nem ter lançado Esse simulador Sem Vulcan Ai, não Mas a gente A prioridade É os caras Que tem NVIDIA Placa de vídeo Ah, tá bom 90% das pessoas Não tem uma placa de vídeo Da NVIDIA Então Foda-se, sabe Pes da puta Os caras são muito Cordo Ai, eu não tô enxergando Calma, 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 calma Sacanagem isso Cara, essa fase Tá muito ruim Essa fase Tá muito ruim Vamos lá Vamos Cara, tu é um bosta Me perdoa Mas tu é um merda Qual vai ser o título Desse vídeo, mano? Cara, esse simulador É uma piada, velho Ah, não Esses bichos São filha da puta Pera Tá, essa fase Tá meio complicadinha Cara, eu peguei tudo Ué Cara, foi mais Eu pensei que tinha mais coisa Eu jurava que eu pensei que tinha mais coisa Mas acabou 30 minutos redondo Eu sou ganho Eu gostei Foi um vídeo bom Até que a gente foi bem A gente só não pegou Duas fases Obviamente uma fase De fantasma Porque eu odeio essas fases de fantasma Não, mas agora Certeza, mano No S7 Eu não fui Meu Deus Essas duas fases É um remake daquelas outras duas Super difíceis Ah não De novo não Ah Ah não Véio Essa fase Caralho Eu já cheguei aqui Então Eu cheguei aqui Tá Caralho Eu fui Eu fiz tudo Então Caramba Eu fiz tudo 220 Beleza Eu lembro que vai ter dois boss Cara, e tem dois boss Nesse mundo Que mundo difícil O mundo real também É difícil Mas bom gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Blá 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 Não use simulador Compre um 3DS Que vale mais a pena E é isso Chupe bastante Chupe Xereca E é isso Que vale mais a pena E é isso Que vale mais a pena E é isso Que vale mais a pena